Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo mostrando todos os personagens que eu tenho no Subway Surfers Desta vez até janeiro de 2024, galera Vou mostrar tudo que eu tenho aqui pra vocês Pra quem não tá ligado, eu jogo Subway Surfers há mais de 10 anos Então, minha coleção completa é longa Já pega aí uma coisinha pra você tomar, pra você comer Fica de boa, porque o vídeo vai ser longo Eu vou opinar sobre os personagens conforme eu for mostrando aqui pra vocês E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já não esquece, né? Já atasca o joião aí, deixa o seu like se você quer ver mais vídeos assim mostrando toda a minha coleção Que aí eu trago pra vocês, nos próximos dias, um videozinho das pranchas Quer ver todas as pranchas que eu tenho, com os poderes que elas têm? Então, deixa o like aí Bom, vamos lá, começando aqui pelo surfista de Shenzhen Que é dessa atualização que tá rolando nesse momento Que é o Thunder, gostei do visual dele, é maneiro, bem imponente Temos também a Sky, que essa aqui, ela é do Subway Surfers chinês Você sabia que existe um Subway Surfers bem diferente desse que a gente joga, que é o Subway Chinês? Tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí Então, a Sky, que é muito linda, gostei do visu dela Temos aqui também o J Balvin Que é um cantor aí, que tá com disponibilidade de comprar por dinheiro real apenas Ele tá aparecendo pela segunda vez no jogo, tá disponível aí, mas eu não vou pegar não Temos aqui também o brasileiro aqui, o Super Runner Fernando Que é de um seguidor do canal, inclusive um salve aí pro Fernandão Que teve aí a oportunidade de ter seu personagem aqui no jogo Ele participou lá de um desafio, né? De uma competição de desenho E ele desenha super bem e ganhou aí essa competição pra ter o personagem dele aqui Tem dois trajes muito legais, o personagem brasileiro aí no jogo Temos o Zi Hao de Shenzhen A Mala de Vancouver Gente, quando for um personagem que eu tenho assim, que eu gosto mais Eu comento pra vocês, tá? Senão a gente só vai passando Porque senão esse vídeo vai ficar com 5 horas de duração Se eu opinar sobre cada traje de cada um, fechou? Tá, temos a Mala aqui de Vancouver O Jarky com seus 3 trajes O Aura Time Jake Esse aqui eu gostei bastante Eu comprei ele por dinheiro real Ele tava num pacote aí há um tempinho atrás Que ele é do De Volta pro Futuro, tá? É parceria aí com De Volta pro Futuro Legal, esse aqui eu gostei bastante Temos a Coral Que é especial de fã do Subway Surfers Também assim como aconteceu com o Fernando aqui Aqui é especial de aniversário de 10 anos Mas também é especial de fã E aí temos a Coral aqui Que também foi desenhada aí por fãs do jogo Porque tem alguns personagens que são assim Teve aí competição com os fãs mandando o desenho E aí os melhores O melhor desenho daí no momento da competição O que eles escolheram lá Aí ganhou Essa aqui é muito legal o visual dela Gosto bastante dos dois Mas acho que o segundo é ainda melhor Temos aqui A Coco Com seu traje principal Seu traje secundário Isso aqui, ok E esse traje É um dos trajes do Sub Surfers É uma das personagens do Sub Surfers Uma das personagens já lançadas Temos aqui o Captain Flash Que veio aí na última atualização de Natal Que a gente teve aqui do game A mais recente Juntamente também com o Clockwork Johnny A Vivienne Que é basicamente a Cruella da Shopee Lawrence Que é o último rival Que a gente teve uns rivais do Sub Surfers Que é bem legal também Foi uma coletânea A G-Young Surfista de Seoul Que ela é Uma cantora de K-Pop Olha os K-Pop Olha os K-Pop de plantão aí Temos também a Vandinha da Shopee Também conhecida como Quintinha A Thursday Isso aqui foi um trocadalho do carilho Da desenvolvedora do jogo Que em vez de Wednesday Veio a Thursday Muito legal Temos Hale Que também é um dos rivais Ah, e eu gosto muito da Thursday Tem o Yuto Que é literalmente eu Quando eu estava no ensino médio Eu tinha esse cabelo aí Mais ou menos Surfista de Tóquio Essa aqui eu paguei por dinheiro real também É a surfista do Rio aqui Que na verdade é a Yuteni Mas é com traje que veio no Rio É a Yuteni Harley Quinn Toad Tem a Tainá Surfista do Rio também Tem personagens brasileiros Você não sabia que teve um sub surfers no Brasil? Então dá uma olhada na playlist Que tem aqui no canal Todas as atualizações do Subway Surfers Tem uma lista de reprodução aí Que já tem mais de 10 anos de vídeos Que eu falei pra vocês, né? Eu jogo o jogo há mais de 10 anos Então dá uma olhada Que eu gravei todas as atualizações pra vocês Estão disponíveis ali naquela playlist E tem uma outra playlist aqui no canal Que são todos os vídeos de Subway Gente, eu já gravei mais de 3 mil vídeos do jogo É coisa, né? Pra caramba Então assiste aí os vídeos Depois que terminar esse vídeo aqui Maratona aí Que tem vídeo pra você assistir por anos, viu? Você não vai dar conta de assistir tanta coisa Aí temos o Bruno Que ele é... Ele veio na atualização da Argentina, né? Ele é um dos rivais também Alfie, que é da Festa Fantasia A Rain, de Nova York A Katrine Ah, cara Essa aqui Gente, pra quem não sabe Eu dei uma parada de jogar Subway Surfers No começo de 2023 Eu fiquei ali umas 3 ou 4 atualizações sem jogar Que é... Longa história Eu tava meio enjoado Não tava mais tancando o Subway Acontece, né? Você tá jogando 10 anos no jogo E aí Quando eu descobri que essa personagem tava no jogo Cara, eu achei ela tão bonita Tão legal Que eu falei Mano, deixa eu voltar a jogar agora Eu voltei já pra desbloquear ela ali Em cima da hora Tava acabando a atualização Eu voltei e joguei que nem um doido Pra conseguir desbloquear ela Gosto bastante da Katrine Aí temos o Sol, de Oxford O Rabbit Elf Uteni Elf Jake Elf Fresh A Song Yi De Lu Yang O Fantasma Do México A Alia A Alia Que tem aí seus dois trás Tem esse aqui Que é a Fria e Calculista A Moira Da Grécia Muito linda também Temos o personagem do Burger King Teve parceria com o BK Cara Esse aqui é legal Eu gosto dele Porque eu gosto muito de ir comendo BK As redes de fast food Mais famosonas Acho que é a minha favorita Que eu mais vou É BK Tem a Super Runner E o Teni Teve também essa coleção De Super Runners E tal Tem que ter o Fernando Lá também Tem o Super Runner Flash Fresh Eu falei Flash É porque ele é rápido Rapaz Na Gameplay Não Todos os personagens são iguais Mas ele é rápido também Aí tem a Pride Miss Maya A Super Runner Trick Que gente Eu gosto muito do Super Runner Fernando Por ser brasileiro Mas A que eu acho Mais da hora De todas É a Super Runner Trick Eu achei ela muito bonita Cara Porque eu gosto muito De personagem Com esses detalhes dourados Ela tem muito dourado Eu gosto também De roupa preta E ela tem detalhe Também em preto Nossa Maravilhosa essa personagem Aí tem o Super Runner Jake Cara Fala real pra vocês Eu esperava mais Porque é o Jake Né cara Eu achei ele Cara Não é ruim Mas também Sabe É um dos Super Runner Esse pai é o mais meh É o Jake Eu fiquei bem decepcionado Temos o Dummy Que é um Boneco de teste Né Daqueles de carro Vocês veem da onde que é Né Tá vendo que é de Monaco Ali Então se eu esquecer De falar algum Ah De eu dar onde que é Vocês veem Tá escrito ali Né meu Ah galera E não esquece Participa do Discord Do canal Quer ficar por dentro de tudo Quer conversar com a galera Que joga Samba e Surpres Discord do canal Tá na descrição Olha lá Olha lá Que tem uma galera Que tem uma galera lá 24 horas Fazendo de Samba E tudo mais Então bora lá Discord tá aí na descrição Temos o George Com seus dois trajes Olha o coelhão aí Se requebrando A Pink Tem esse primeiro traje E um segundo traje Esse aqui é muito Harry Potter Né Lembra até o Hogwarts Legacy Acho que se eu não me engano Esse traje saiu na época Que o Hogwarts Legacy Tava em hype Inclusive Aí tem o Charlie Nossa Olha ele vai ficar todo rosa Olha lá Vai explodir Olha lá E chacoalha Explodiu Aí tem o Tiger Dono novo lunar Nossa Essa próxima personagem Tá vendo que a miniatura dela Ela tá com cabeção Parece até um Funko Pop Que é a Razina Olha só É muito bonita ela Só que cara Na miniatura Parece que ela tem um cabeção Né Ela tem o Ginger Bot Clementine Com seus dois trajezinhos Rapaz Olha só Clementine Aí Temos o Phoenix Com seus dois trajes Nossa esse traje aqui Eu nem lembrava dele Cara Eu tenho aí pra deslocar Uma hora ainda Inclusive galera Vamos combinar o seguinte Se esse vídeo aqui pegar muito like Se vocês apoiarem demais Eu tô pensando em esse ano Daqui a alguns dias aí Gravar uma mega compra de itens Gastar muita moeda Muita chave Torrar Vocês querem? Então Arrebenta no like aí E não esquece de compartilhar Se esse vídeo aqui Pegar muita view e like Eu trago essa mega compra pra vocês Temos aqui O Bob the Blob Que é especial de fã Lembra que eu falei Especial de fã É que a galera que joga samba E que Mandou o desenho do personagem A desenvolvedora do jogo fez Olha só ele aqui Ele tem três trajes Esse aqui saiu na atualização De Natal recente E o Tarra Olha só Com dois trajes Tem esse aqui Que esse aqui é legal Esse aqui ele tá de abacaxi A Cleo Olha só Linda Muito legal o personagem Vamos agora Pro próximo O Akira Que eu gosto muito Porque ele tem Essa motoquinha Só que Eu queria que essa motoquinha Fosse uma prancha Seria mais legal Mais legal A motoquinha só tá aqui Aqui no menu A Parkour Ring O Alexandre E esse segundo traje dele Ih cara Qual que é o mais legal Acho que o segundo Eu gosto de cor rosa também Nas coisas Ele tem uns detalhes rosa aqui A Pride Utene O Pride Frank A Pride Trick Pride Spike Pride Fresh E o Pride Jake Desses Pride O que eu mais gostei É a Trick Ela tá mais colorida Ah e o Utene também tá legal Mas eu acho que a Trick É a mais bonita Ah tem o Pride Bot também Mas a Trick é a mais legal Tem o Trim Olha só De Copenhague aqui Com seus dois trajes Esse aqui é mais legal Esse aqui é o Cos Pobre Ela tá usando Cos Pobre Cara esse aqui parece o que Esse cara Viking né Ah o Buzz é legal Eu gosto de temática espacial Olha o Buzz aí A Bonnie Olha só Com seus três trajezinhos Aqui Temos a Lana também Olha o Gingado Seus dois trajes Aí depois tem o Daryl Com o chapéuzinho Do seu Madruga O Adeiro ele também Olha só Olha o Gingado Temos o Zayn De Berlim Até rimou né Olha só Seus trajes aí O Ox Esses aqui são De Ano Novo Lunar O Ratch Franquete Space Bot A Festive e o Tene Esses aqui são de Natal Festive e o Tene Festive e Frank Ele tem daí Três trajes Olha só Festive Spike Galera Galera por falar Vocês estão vendo Que tem vários Jakes Várias Treaks Várias né Eu acho que isso aí É um vacilo Azevedor do jogo Que fica poluindo Com personagens Seria muito melhor Se o jogo tivesse Todas essas versões Do mesmo personagem Como um traje Colocasse uma lista De trajes Que a gente pudesse até Sabe Rolar ali no lado Naquela listinha ali De trajes Pudesse rolar Sei lá Ou colocasse do outro lado Também Mas eu acho que é um Cara é só pra poluir Pelo menos hoje em dia A gente tem a barrinha de pesquisa Já ajuda O Festive Spike O Festive Trick E o Festive Drink Aqui eu acho que o Jake É o mais legal O Andy Olha só O Andy aqui Que isso aqui tem referência Outro jogo da desenvolvedora Do Subsurps Alguém sabe qual que é o jogo? Comenta aí embaixo Eu não vou falar o nome Eu quero que vocês comentem Eu vou dar um coraçãozinho Em quem falar o nome do jogo A primeira pessoa que falar Qual que é o jogo Que tem essa referência Que vocês vão ver agora Tem série aqui no canal É isso aí Que jogo é esse galera? Tem série aqui no canal Tem outros trajes aqui também Então comenta aí Qual que é Olha lá Qual que é esse jogo Quero que vocês comentem Cada traje dele Mostra um cenáriozinho Aqui é Subsurps Caraca Eu não tinha visto isso Aqui é Subsurps E é o desafio sem chão Invasão das plantas Olha lá Eu não sabia Eu vi agora com vocês Legal Mas qual que é aquele outro jogo lá? Olha Cat Isso aqui é de Halloween Segundo traje é mais legal Cabelo rosa aqui Acho cabelo rosa muito legal O Noel Tem dois trajes Maneiro A Morgan Olha só A Morgan vai mandar um Gritinho pra nós Ela vai tossir Olha lá Eita Pega Aí tem o Tank Bot Que também é feito por fãs Visual dele bem diferenciadão também O Jack Gente Isso aqui é parceria com Na época com o Walmart Uma parceria com o Walmart Foi né galera O Walmart Não estou errado Porque esse W No chapéuzinho dele Não No chapéu não No boné é do Walmart Era né Me corriu se eu estiver errado E aqui tem Dos jogadores de futebol americano Eu assisto muito as lives do Ninja Que joga Fortnite Eu jogo muito Fortnite Daí eu assisto as lives dele E ele fala muito de futebol americano Ele gosta bastante E cara eu vejo ele direto falando o nome Desses personagens aqui Desses jogadores Que são personagens de samba E cara Daí eu lembro por causa do samba Aí tem o Tom Os Esse Sequan Tem o Patrick Acho que esse aqui é o Patrick Mahomes Se eu não estou enganado O Odell O Lamar E o Dak Legal Gente Fica a dica aqui Passar uma dica de meio de vídeo Para vocês Se você gosta de um personagem do samba Ele está disponível Para você desbloquear Por moedas, chaves Ou por algum evento Joga e desbloqueia Depois você vai se arrepender Porque tem personagem aqui Que nunca repetiu Só apareceu naquela época E já era Se você não ganhou Não ganhou Um abraço Então você quer garantir Desbloqueia Não fica Quando ele aparecer de novo Eu desbloqueio Talvez nunca apareça de novo Principalmente quando é uma parceria Com algo do mundo real Tem Azuri Do Kenya Cara, os dois trajes São bonitos Mas Esse aqui é mais legal Aí Temos o Zombie Jake E aí temos Literalmente eu Igual eu Olha lá Igual eu Igual eu Isso aqui eu vejo na tela Igual eu Isso aí Não tem jeito Vou até selecionar aqui Porque é o Zombie Jake Joker O traje Sirius Literalmente eu Pra quem não Assista os vídeos De atualização do Subway Surfers Apenas assista Todos Você vai encontrar lá Porque ele é igual eu Vê lá Tá Até me perdi Cadê ele? Me perdi Cara Cadê o Lumi De ele Atrás de Sirius Aqui cara Ah tá ali Acho que ele foi pra cima Porque eu selecionei Vamos continuar aqui Vamos lá Aí temos O Wayne Aqui Com seus trajes O traje mais legal Esse aqui De xerife O Tony De Nova York Lembrando galera Que Nova York Foi a primeira atualização Que o jogo recebeu World War Tour Sabe Visitando lugares do mundo real O Sun De Pequim Olha só Cheguei na nuvenzinha dele Aí tem os outros trajezinhos Temos a nossa vizinha aqui Que é de Buenos Aires A Sofia Olha só Tem o traje gaúcho Olha os gauchitos aí Quem é do Rio Grande Se identifica Olha lá Traje Tango Também legal Essa aqui É maravilhosa Os três trajes dela É até difícil escolher Qual que é o melhor A Scarlet Esse primeiro traje Linda Segundo traje Maravilhosa Terceiro traje Impecável E aí Como é que escolhe Não tem Só acho que esse último traje dela Seria melhor se ela não tivesse Esse chapéuzão Porque o cabelo dela É muito legal Nesse terceiro traje Mas todos ela fica linda Cara Maravilhosa Essa personagem Maravilhosa Apenas Aí temos a Salma Com três trajezinhos A Rosita Do México O Roberto de Roma Com a sua motoquinha invisível Ali no primeiro traje Olha de novo Motoquinha invisível A Rin Cara Eu acho a Rin Mais legal Essa aqui Cara Tem uma pessoa Que tem um canal no Youtube Que ela faz um conteúdo Tipo de Japão Uma coisa assim Que eu lembro Que a minha esposa Assistia Não assiste mais Assistia o canal Dessa mulher Uma Youtuber Que lembra muito Ela Esse cabelo Aqui Ela com esse cabelo Com esse traje Ai eu não lembro O nome dela Mulher agora Se alguém souber Coloca no nome dos comentários Ai cara Eu não lembro Ela faz vídeo Com o casal Mas eu acho que Ela parece mais do que ele Ai cara Eu não lembro Ai tem o Rex Esse aqui É o Elvis Não tem o que falar A Ramona É linda A Ramona Cara difícil Escolher o melhor traje Olha Difícil Mas eu ainda Digo que é o do meio Mas é difícil Rabbit Com dois trajezinhos O Queen Segundo traje dele É melhor Traje mais de guerreiro O Felipe De Mônaco Esse aqui é Corredor Mas ele tem Várias profissões Capitão Corredor Jogador de tênis A Olivia Olha só A Olivia Cara Esse aqui Eu acho que é o mais legal dela Eu gostei muito Eu gosto dessas pinturas De caveira Tipo Dia de los muertos Mexicano Olha a Nuna A Nuna é lutadora Olha só Braba A Nina Aqui Cantora Olha o Nikos aqui Com o traje aqui Com o raiozinho de Zeus Cara Esse traje dele é maneiro Eu sempre falo Quando eu faço esses vídeos De personagens Esse aqui me lembra Os soldadinhos Dos God of War Dos primeiros God of War Tá ligado Esse aqui é da Grécia E esse aqui Que é referência a Free Fire Obviamente Não brincadeira Ou não Também é Mas lembra também Os inimigos lá do God of War Aqueles meio chifrosos Também jogador de Free Fire O Nikolai Aqui O Nik De Miami Que na época Que lançou Lembrava bastante Era ele Que lembrava O Justin Bieber Esse aqui Que o robô do BBB Também conhecido Como Montbot Literalmente O robô do BBB A Ming Olha o traje dela Aqui Acho que Primeiro é mais legal A Mina Que gente Com essa personagem Que eu fiz O meu recorde atual No Subway Surfer Você tem registrado Aqui no canal Toda a gameplay Completa do meu recorde Ah Marcelo Quando você vai fazer Um recorde novo Gente Se repetir A atualização De Underwater Talvez Eu faça um recorde novo Talvez Não é promessa Mas é talvez Depende de como é que eu vou estar Quando eu sair Essa atualização Repetir Vamos ver Ou se tiver uma atualização Épica Assim Vamos ver Eu estou pensando Em nos próximos meses Anos Meu recorde atual É de 40 milhões de pontos E eu fiz uma live Que está salva Aqui no canal Jogando completo Fazendo esses 40 milhões E foi com ela Ela é maravilhosa Mas Quem assistiu a live Sabe que ela começa A dar uma tremedeira Literalmente Ela começa a tremer Ela cansa Coitada Quando eu fiz aqueles 40 milhões de pontos Assista a live Você vai ver ela tremendo E naquela live Tem um dos maiores memes Do canal Tem muita coisa que rolou Uma live de 5 horas Eu acho Jogando sub Olha a Mimi Aqui com o esquilinho dela Temos o Mike Que é para ser o Michael Jackson Qual que é o Thriller do Michael Jackson Que tem ele Assim Esse visual O primeiro visual Eu não lembro Agora é Thriller A May Com 3 trajes Aqui também A May Eu falei que A May Ela Temos o Marco De Veneza Olha só Ele com essa máscara Que me lembra Assassin's Creed 2 O Manny Cara o Manny Tem uns trajes legais Mas o meu favorito Acho que é esse aqui O Mariachi Malik Olha só O Malik A Marreco A Marreco Cara a Marreco tem uns trajes legais Também Olha o traje Aeromoça dela É muito legal Mas acho que Cara eu gostei bastante desse Agora que lançou Não tem muito tempo Você não está enganado Esse traje street Aqui ficou maneiro Ali Olha só O Lee Com a sua bolinha de Gurt Bolinha de Gurt Olha só Parece que é mágica Que ele vai com essa bolinha Olha Olha Tipo ele Vai assim E contorna E uou É uma doideira Essa aqui Cara eu acho ela Muito bonita Com esse traje Ali dos Estados Unidos Ela tem vários trajes Bem diferenciados Aqui né Mas esse aqui É muito legal Muito linda A Lauren Com o traje de Thales Muito, muito, muito linda Temos a Kim De Sydney Gente Essa aqui Ela tem esses três trajes Esse segundo traje Me lembra Os Tomb Raider Antigões Que tinha lá Acho que é o Tomb Raider Underworld Me lembra A Lara Croft Um pouquinho Me lembra um pouquinho Na moral Temos o Karim 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 tem uma cara De rico A Jolin Cara Jolin Maravilhosa Top personagens Ela é blogueirinha Olha só Tira uma fotinha Ali Vai postar No Insta Fazer um story Um shorts Para o Youtube Olha lá A Dia É muito fofinha Também Tem uns trajes Maravilhosos Esse aqui É o mais legal Tem a Jenny Gente A Jenny Ela é gamer Vocês sabiam Ela tem o traje gamer Aqui É esse aqui Traje pixel Cara Muito bonito Jay aqui De Mumbai Que ele tem um traje Bem diferente Na verdade O visual dele É bem diferente Porque ele tinha um cabelo Totalmente diferente Ele era bem diferente Quando ele lançou Pela primeira vez Na atualização de Mumbai Eles mudaram o visual dele Tem a Jasmine Que é literalmente A Katy Perry Katy Perry Nos seus trajes Nos seus trailers Eu não vou lembrar agora O nome das músicas Mas ela Esse aqui são Os visuais dela Nas músicas lá Que ela fez Esse aqui eu acho Que é o Roar Ah, e esse aqui eu acho Que é Dark Horse Daí seria esses aqui Esse é o Roar É a Katy Perry Lançou na época Não tinha como não ser O Jaro aí O Jaro aí O Jamie de Londres O Easy É, esse aqui é Very Easy A cara de brabo Hein, rapá Rol Arqueiro aí Arqueiro aí O Rapá O Hyugo De Zurique Legal E aí temos aqui A Rarumi Galera De Tóquio Essa aqui é bonitinha também Todos os trajes dela São fofinhos Se liga só A Freya De Copenhague Essa aqui também Um traje Melhor que o outro Muito bonito O Festive Fresh Nossa, ficou separado Os outros festivos lá Cara, esse aqui é bem legal Ó, o AZ Ó, tem o de jogador De futebol americano Tem esse aqui de Jazz A Elftrick A Elftrick, cara Ela tem uns trajes Muito legais Mas o meu favorito É esse aqui, ó Esse Ice aqui Esse é legal Tem o traje Candy, cara Ela é bonita Mas eu achei bizarro Esse negócio gigante Ali na cabeça dela Não vou legal Essa linha Tem o brasileiríssimo Sabia que tem Ó, o maior personagem brasileiro Aqui, ó O Edson aí de São Paulo Totalização que nunca repetiu No Subway Service Apareceu só uma vez Há 50 anos atrás E nunca mais repetiu O Edson com dois trajes Aí, ó O visual dele é maneiro O Ed De Nova Orleans Aí, ó Dylan Esse aqui é meio Praiano Good vibes O visualzão dele Diegão aqui Outra brasileira Ah, rapaz Aí, ó Estamos representados Nos oves do Reveio Tem a Carmen Do Rio, ó Traje inicial Traje secundário dela Ela tem um bugzinho No nariz dela Vocês estão vendo? Tem alguns personagens Do Subway Que se você notar bem Assim, se você der um zoom Se eu colocar a cara Perto do celular Você vai ver Que dá uma bugadinha No nariz Ela tá com esse bugzinho Cara, ó Nossa, aqui apareceu Bastante o bugzinho No nariz dela O mais legal Acho que é esse aqui dela Esse traje aqui É meu favorito Não É esse Depois esse É O último é esse aqui E o nosso Vizinho aqui também, né Do Brasil Peru, aí, ó O Carlos O Calum Calumzão Eu já falei Sempre eu falo pra vocês, né Que esse visual aqui Me lembra os drowners Os afogadores Do The Witcher Olha o Buddy aí O Buddy agora Eu tô gravando vídeo pra vocês Tô até de regata Aqui, né No verão O Buddy não dá pra usar eles Não, coitado Derrete Olha o Brandon aí De Hong Kong A M Ó Traje Cara, esse aqui é o traje Que ela vai pro espaço, né Aqui é o traje mais fofinho Aí tem a Mira Muito legal também O melhor traje dela É o primeiro mesmo Ó a Alice aqui Seu fone dourado Tem a Alex De Moscou Uma atualização que também Cara, demorou muito tempo Pra ela voltar, né Moscou Eu tive até que pesquisar aqui Pra relembrar Realmente Essa atualização Ela apareceu Primeiro em 2013 E depois em 2019 Foi isso só Lembra que eu falei pra vocês Quando você quer desbloquear um personagem Vai desbloquear Não fica vacilando não Ó, tem dois trajes aqui A Alba Três trajezinhos Traje aliginígena Cara, o traje primeiro dela Esse último aqui Ela tá aliginígena, né Ó a Aina aqui O melhor traje dela é o primeiro O Ace Ele tá de jogador de De bete aí Tá apostando E aqui tá com o piloto Que também aposta Ó a Miss Maya aí Miss Maya clássica também Prisky Versionagem que com moedas normais É o mais caro Que tem no jogo, né Mas depois que você joga Saber Surface Há bastante tempo, gente Isso aí é Molezinho Não tem nem o que falar Aí tem o Brody A Ela Gente, é que ela tinha outro nome, tá Só as crianças de 1920 Vão lembrar o nome dela Você lembra qual era o nome dela? Coloca no campo dos comentários O nome dela Ela, né Qual era o nome dela? Eles trocaram, tá Não era esse nome Não era ela, não Alguém lembra qual que é? Coloca nos comentários O primeiro que responder certo Eu vou deixar um coração A Zoe Que eu gosto bastante Do primeiro traje dela Porque eu gosto desse cabelinho rosa dela O King aqui O nosso reizinho do Sub-Surf O Frank Que na série animada do Sub-Surf Ele é meio sus, né Esse traje que eu sempre tenho que falar Que me lembra o jogo Payday A Tasha Personagem favorita Da minha patroa Aí no Sub-Surf Inclusive tem vídeo, tá Da minha esposa Que na época era namorada Reagindo aos personagens do Sub-Surf Dá uma olhada aí Que é um vídeo clássico do canal também Spoiler Ela não se segura na hora de falar palavrão Ela fala pra caramba Ninja Olha só Ninja Esses dois aqui é só, né Roupa branca, roupa preta Daqui ficou diferente Temos aqui o Tagbot O Tagbot é o primeiro Robôzinho do Sub-Surf, né Primeiro Robôzinho do Sub-Surf A Lucy E o Tenny aqui, ó Que depois de muitos anos Recebeu um segundo traje O traje gadget O Spike Os aqui são os classicão, né O Fresh A Trick aqui Cara, ó Tem tanta versão da Trick, né Do Fresh Do Jake Podia colocar tudo como traje, né Aí o Jake Tem seus três trajes aqui Conhecidos O mais legal pra mim É esse aqui Que tem bastante dourado e tal Mas esse aqui é o mais nostálgico O mais clássico, né O Dino Ah, Marcelo Pra mim não tem o Dino O que que eu faço? Gente, você tem que conectar com o Facebook Mas pra mim não dá pra conectar com o Facebook É porque você colocou que é menor de idade No Sub-Surf, tá Se você colocar que você é maior de idade Aí aparece pra conectar com o Facebook Você ganha ele E o BoomBot Você ganha ele Quando você compra Alguma coisa com dinheiro real Dentro do Subway Surfers Comprou qualquer coisa que é com dinheiro Você ganha ele É um brinde Tá bom? Então fica aí Já a dica pra vocês Galera Vamos jogar Fazer um gameplayzinho aqui Eu vou jogar com Literalmente eu Tá? Vou jogar com ele aqui agora Vou jogar com O Jake Traje Series Zombie Jake Traje Series Vamos jogar aqui no cenário Shenzhen Showdown Só pra gente encerrar aqui os trabalhos Então Não preciso nem falar, né Esse aqui Qual que é o meu personagem favorito Porque literalmente eu No Sub-Surf Enfim, vamos falar o que Aí tem vários personagens Que eu gosto bastante Tem já um vídeo aqui no canal Do meu top personagens favoritos Eu vou dar uma analisada Nesse meu top personagens favoritos E ver se vale a pena Fazer um vídeo novo nesse ano, tá Se valer a pena Eu faço um vídeo novo Fechou? Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like Lembrando Eu não tenho Literalmente todos os personagens Do Subway Surfers Tem alguns que faltam Eu não lembro agora Pra falar pra vocês Então eu peço sua ajuda Coloca aqui embaixo No campo dos comentários Quais personagens Até esse momento Tô gravando vídeo pra vocês Aqui no começo De 2024, né Quais personagens Eu não tenho ainda Considerando aqui O começo de 2024, tá? Eu gravo esse vídeo Sempre no começo do ano Então começo de 2025 Eu trarei pra vocês Um vídeo de novo Atualizado com todos Os personagens que eu tenho Beleza? E se esse vídeo aqui Tiver bastante apoio Se vocês deixarem bastante like Compartilhar Comentar Interagir bastante aqui Quem sabe eu trago pra vocês Também de todas as minhas Franchas Vocês querem ver das franchas? Então comenta aí Se você quer que eu traga Tá? Qual que é o seu personagem Favorito de todos? Qual que eu tenho aqui Que você ainda não tem? Deixe seu comentário aí Lembrando Descrição Tem todos os links importantes Gosta muito do canal Quer apoiar? Torne-se membro Tem o botão seja membro aí embaixo Galera Agora sim eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Live aqui no canal Marcos com a sua F E vamos farmar bastante personagem Pra nossa coleção aqui Nesse ano 2K24 Hein? Fui! Fui! Tchau Tchau